Olá pessoal, para quem não me conhece, eu sou José Luiz da Silva Corrêa, seja muito bem-vindo aqui no canal. E hoje eu vou apresentar para vocês mais um vídeo. Nesse vídeo eu vou ensinar como fazer empréstimo bancário da Caixa Econômica Federal pelo PC ou celular, que é o mesmo procedimento. Para isso é preciso que você seja cadastrado no Internet Bank da Caixa. Então vem comigo! Aqui já estou com a minha conta do Internet Bank aberta. Como eu disse a vocês, eu vou mostrar esse procedimento através do PC, mas pelo celular é o mesmo procedimento. Então para simular o empréstimo da Caixa Econômica Federal através do PC e do aplicativo Internet Bank, a simulação vai ajudar você a saber como você pode pagar a conta de expressão. Então é isso, a simulação. Para adquirir o empréstimo da Caixa Econômica Federal, você vem aqui em crédito. Aqui no caso vamos simular, né? Vão vir aqui, tem várias funções que você pode fazer aqui. Você pode adquirir o crédito direto da Caixa, o crédito consignado da Caixa, fazer consulta, agendamento ou simulação. Ou se não, antecipar saque de aniversário, simular e contratar consultas ou contratos, beleza? Então como eu vou fazer aqui uma simulação para ver se eu posso pagar um empréstimo parcelado, eu vou vir aqui em crédito direto da Caixa. Então eu vou simular. Aqui você pode simular, contratar ou renovar se você já tem um empréstimo já contratado através da Caixa. Então eu vou fazer a simulação, vou clicar aqui em simular. Aí aqui já vai aparecer CDC Automático. Aí você pode adquirir o empréstimo através do CDC Automático e já vai direto para a Caixa. Ou CDC Automático Especial, ou CDC Salário, ou CDC Salário Especial. Então como eu vou já direto na Caixa, eu vou adquirir aqui o automático, beleza? Vem aqui em Continuar. Escolha o dia de vencimento da prestação. Aí você escolhe aqui o dia que você pode pagar as prestações do seu empréstimo. Aí você pode vir aqui, eu vou colocar o final aqui. Aqui você informa o valor desejado. No caso aqui eu vou tentar fazer um empréstimo de R$ 3.000. Aí depois através da simulação eu vou saber se realmente eu tenho condições de adquirir esse empréstimo. Isso aí vai depender, no caso você fazendo essa simulação, vai depender do que você ganha, como você recebe o seu dinheiro aí, beleza? Então aqui eu vou continuar. Vou me dar aqui já a opção de pagamento, total de prazo e taxa de juros para cobrar. O importante é isso aqui, se você for fazer de uma vez no caso aqui, no caso de pegar R$ 3.000, vai ser uma vez de R$ 3.249,64. Total de prazo, entendeu? O mesmo preço aqui. E o total de juros, vai pagar aqui 4 pontos, 0,5%. Cada opção, quanto mais vai aumentando, é lógico que você vai pagando mais juros, entendeu? Aí você pode escolher a quantidade de vezes que você quer pagar aqui, beleza? Tem de uma até 48 vezes. Então eu vou escolher aqui de 48 vezes. É claro que vai duplicar. No caso aqui eu vou pagar 48 vezes de R$ 152,31. Pegando R$ 3.000 de empréstimo, eu vou pagar R$ 7.310,88. Pagando 4,05% de juros. Então já especifica tudo o que você vai fazer. Que vai dobrar, mas também você vai ter 4 anos para pagar esse dinheiro aí. De R$ 152,00 por mês. Como eu vou pegar esse dinheiro para fazer investimento, eu acredito que vai ser melhor para mim, entendeu? Eu vou demorar mais tempo para pagar. Então no caso, eu vou contratar esse valor aqui. Mas você pode contratar outros valores. E aqui está especificando todo o preço e o total de prazo e a taxa de juros que você vai pagar, beleza? Então vamos prosseguir. Vou prosseguir aqui em 48 vezes. Aí aqui, pessoal, ele já vai te dizer tudo aqui. O resultado da simulação do CDC automático. Ele diz que o valor de cada parcela vai ser R$ 152,00. Vai explicar que total. Vai te explicar tudo aqui. Total a prazo, R$ 7.000 e tanto. Número de parcela, 48 vezes. Vencimento da primeira parcela. No caso aqui, que eu estou contratando no dia 4 do 3 de 2022. Aí a caixa já te dá dois meses de carência para você se ajeitar. Você não paga as prestações logo em seguida, não. Te dá dois meses de carência. Isso aí já ajuda muito, né? Para você se ajeitar e organizar para iniciar o pagamento das parcelas, beleza? Igual eu estou fazendo esse contrato hoje em 4 do 3 de 2022. E vou começar a pagar em 28 do 4 de 2022. Quais três meses de carença para você iniciar o pagamento, entendeu? Aqui tem a taxa de juros, te mostra tudo. Total de juros anual, entendeu? Está tudo explicando aqui, o custo efetivo total ao mês que você paga, 4,18. Então, é só você ler aqui e ver o que encaixa com você aí. Aqui, pessoal, a caixa já lhe informa tudo. Os resultados obtidos representam apenas uma simulação e não valem como proposta. Todos os valores estão sujeitos à alteração de acordo com a apuração da capacidade de pagamento e a aprovação da análise de crédito sem ser efetuada pela caixa. Poderá haver alterações das taxas dos prazos mínimos e as demais condições sem aviso prévio, beleza? Então, se você desejar, caso você contrate e não seja aprovado, você pode fazer uma nova simulação com outro valor que talvez seja aprovado, caso não seja aprovado nesse valor, beleza? Aí, se você interessar em contratar o serviço, é só clicar em contratar e você já vai ficar sabendo as condições que a caixa vai oferecer para você. Então, é isso, meus amigos. Ficou mais a super dica no canal de como simular ou contratar um empréstimo bancário da Caixa Econômica Federal, beleza? Então, se gostou desse vídeo, já deixa o like, compartilha com seus amigos, inscreva-se no canal e ative o sininho de notificações em todas as notificações para você receber os novos vídeos que eu postar aqui no canal, beleza? Valeu, aquele abraço e até os próximos vídeos! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho